A linha branca simples e contínua indica o que? Linha branca é o seguinte, você tem aqui a pista, vamos desenhar uma pista. Isso aqui é o acostamento do lado esquerdo. Isso aqui é o acostamento do lado direito. E aqui no meio nós temos uma linha branca, uma. Por que eu sei que é uma? Por que está falando simples? Se fosse dupla, aí seriam duas linhas. Ela é simples. Ela é de cor branca e ela é contínua, contínua. Ela não é tracejada. Tracejada é quando faz assim, tá bom? Qual que é a diferença da contínua para tracejada? É que a tracejada permite ultrapassar, né? E a contínua não permite. Então você tem que ficar paradinha ali. É uma linha só, tá gente? Eu desenhei isso aqui várias vezes. Fiz essa lambança aqui, mas vocês considerem, por favor, tá? É uma linha só branca aqui no meio, tá bom? É o desenhista profissional aí. Ela sendo branca, ela também quer dizer alguma coisa. Além de eu saber que não pode ultrapassar, porque ela é contínua, ela quer dizer que o trânsito aqui é num sentido só. Porque quando a linha que divide o fluxo for de cor branca, não tem contramão não. É um sentido só. Então vamos lá. É mão dupla? Não. Acabamos de descobrir que é um sentido só. Mão única. Então aqui a gente já elimina, ó. Retrato tá fora. É mão dupla? De novo. Não. Indica mão única? Sim. Proíbe mudar de faixa? Sim. Já aprendendo que não pode mudar de faixa, não pode ultrapassar. Então certamente vai ser a letra C a resposta. Permissão para transposição de faixa? Mudar de faixa e transpor a faixa é a mesma coisa. Então não pode. Ela não permite mudar de faixa. Ela proíbe. Letra D tá fora. Ficamos mesmo com a letra C. Tchau. Obrigado.